E aí galera, aqui é Aguinaldo Souza do canal CriaArte, tá? Estou aqui com uma porta aqui, ó, com um cliente nosso aqui. A gente vai fazer um efeito carimbo nele, tá? A gente tá aqui com verniz aqui, ó. E vou passar aqui o verniz e vou mostrar pra vocês aqui. Eu sou meio meigo ainda nessa parte desse carimbo, quase nunca. Primeira vez, primeira vez que eu tô usando, tá? Vai ganhar um carimbo nele assim, porque isso é uma faixa de R$70, R$60, né? Fica super top a porta depois, fica lindo, fica com os detalhes de madeira, tá? Beleza? Vou passar o verniz e logo já passo pra vocês aí como é que faz. Aí galera, já passei o verniz aqui, o primeiro ademão, tá? Ó, tá seco já, tá? Aí tudo bem com a segunda ademão. Quanto mais encharcado, tô usando um rolinho pequenininho aqui. A porta eu lixei antes, ó, a porta normal aqui. Ela ia trocar todas as portas, mas eu falei que ia dar um jeito. Dá uma encharcadinha legal. Ó, eu vou só passar um pedacinho aqui, depois eu passo a porta toda e mostro pra vocês, tá? Só pra vocês terem noção, mais ou menos. Como eu disse pra vocês, é a segunda vez que eu tô usando o carimbo, tá? Mas pra vocês terem uma noção aí, do que esse carimbo faz. Eu uso ele desse lado de cima. Se você quiser fazer aqueles risquinhos, tem muita gente que gosta, né? Eu não gosto, eu já gosto só do carimbo mesmo. Ó, segura ele em cima e passa. É o nó? É o nó, ó. O polegar sempre puxar em linha reta, galera. É o que é isso. Como eu falei pra vocês, eu sou... Eu tenho medo disso aí, né? Mais... Ó. Se você puxar, ó, tem o nó mais comprido, ó. Tá vendo? Traz ele de novo. Olha, é isso aí, ó, tá? Eu vou terminar a porta toda. Depois eu filmo pra vocês a enterrar um pouco. Beleza? Aí, galera, a porta tá pronta, tá? O que eu fiz? Eu passei um fundo em buia debaixo da porta branca antes, tá? A porta era branca. Passei um fundo em buia, deixei secar, tá? Depois eu vi com verniz em buia em cima e depois o carimbo, tá? Galera, pra deixar esses gomos maiores, que eu tava percebendo aqui, como eu disse pra vocês, que é a segunda vez que eu uso o carimbo, se você segurar e puxar ele, ele dá esses mais longos, tá? Eu acho que fica mais perfeito, ó. É isso aí, galera. A porta que era aí que ela ia trocar, a gente conseguiu dar um detalhe madeira aí dentro, né? Na porta aí. Ah, e fica a dica aí do Agnaldo Souza aí. Espero que vocês gostaram aí. Já dá aquele like aí, tá? O nosso canal, tá? Se inscreve, entendeu? Não passe direto não, pessoal. Vê muito o nosso canal, se passa direto. Tem muita coisa nova, tá? Esse é um dos nossos trabalhos aí. Espero que agradou vocês aí. É nóis. Se precisar da gente, estamos aí. E aí E aí E aí E aí O que é isso?